Bom dia, boa tarde, boa noite dos meus caras com mais um vídeo aqui no canal do vídeo de hoje Vou falar pra vocês uma novidade Tô lançando meu projeto aí agora em abril Certo? E é um álbum, uma fan made De um álbum dos Beatles É o The Beatles The Special Album Que vai ser uma nova roupagem A questão de música dos Beatles Que eu vou pegar algumas músicas da discografia deles E vou postar com eles um dueto interativo Com outros artistas que também fizeram covers das músicas deles Ficou muito bacana, é um resultado que a gente trabalhou muito E tá pronto desde novembro Em novembro eu tinha produzido isso Então foi algo que eu revisitei algumas vezes E está muito bem pra lançar Certo? Então acho que vocês vão gostar Fiquem ligados aí É isso Tamo junto Acho que é em abril, né? Porque Tô lançando sincero aqui pra vocês Esse vídeo aqui tá sendo gravado em janeiro Esqueci de ver que data que é Mas enfim Quando lançar vai estar perto do lançamento Então fiquem aí na guarda, beleza? Vai ser um álbum aí de algumas músicas Acho que são Oito músicas E tenho certeza que vocês vão gostar É um... Enfim Fiquem ligados Tchau 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 Tchau